olá tudo bem então hoje vou fazer um ponto fantasia de quatro carreiras ok esse ponto ele é múltiplo de seis mais dois então é só fazer aqui seis mais seis mais seis e assim por diante lá no final eu acrescento mais duas correntes extras carreira um uma duas três correntinhas para virar tá uma duas três quatro aqui na quinta correntinha um ponto alto essa carreira eu vou fazer somente em pontos altos ok até o final carreira 21 correntinha viro aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo então aqui eu tenho três pontos baixos ok uma duas três quatro cinco seis correntinhas tá então eu vou contar daqui pra cá que fica mais fácil tá então aqui uma aqui na segunda correntinha um ponto alto aqui na correntinha seguinte um ponto alto ok 12 aqui no terceiro um ponto baixo aqui no seguinte dois aqui aqui no seguinte três aqui no seguinte quatro pontos baixos vou repetir uma duas três quatro cinco seis correntinhas então novamente ó aqui tem a primeira ea segunda aqui na segunda um ponto alto aqui na correntinha seguinte seguinte um ponto alto ok uma duas aqui na terceira eu repito novamente quatro pontos baixos que dois três e quatro então é só seguir fazendo assim até o final então aqui para terminar 12 aqui no terceiro um ponto baixo baixo aqui no seguinte dois e aqui no último três pontos baixos carreira 33 correntinhas vou virar tá então eu vou vir aqui no seguinte vou puxar aqui uma uma laçadinha uma vez duas três vezes arremato e arremato e arremato ok então aqui ó nesta argolinha tá um ponto baixo um ponto baixo dois e três quatro cinco e seis e seis e pulo um ponto baixo aqui no seguinte puxa uma vez da mesma altura tá aqui uma vez duas três vezes arremato e arremato e arremato aqui nesse espacinho um ponto baixo um dois dois três três quatro cinco seis pontos baixos pulo um aqui no seguinte eu faço novamente a minha bolinha tá deixando aqui ó da mesma altura ok e é só seguir fazendo assim até o final então aqui para terminar eu faço um ponto alto aqui no ponto baixo tá então carreira quatro três correntinhas vou virar tá então aqui onde tem a bolinha eu faço um ponto alto ok então aqui vou pular um ponto baixo vou vir aqui no seguinte o seguinte meio ponto alto uma vez aqui no seguinte 2 aqui no seguinte 3 aqui no seguinte 4 eu pulo no seguinte 4 ok pulo um ponto baixo tem aqui na bolinha um ponto alto aqui na bolinha seguinte um ponto alto ok então aqui é só repetir pulo um aqui no seguinte eu faço quatro meio pontos altos ok então aqui para terminar aqui na bolinha um ponto alto e aqui no último ponto um ponto alto ok agora é só voltar a primeira carreira faço as três correntinhas vou virar e vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto até o final e é só seguir fazendo esta carreira e os demais então com esse ponto que eu passei eu fiz essa capinha para garrafinha pet tá então aqui eu comecei com um laço mágico tá aqui 12 pontos altos tá aqui 24 na segunda carreira na terceira 36 e na quarta carreira 48 tá então dá certinho o múltiplo de 6 também serve essa capinha uma pré-fechaoto 5405 tá aqui tanto cara então essa capinha serve tanto para garrafinha petSportal 550 ml de 430 ml e olha só como esse ponto fica muito muito lindo bem bonito né Se você gostou, deixe meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!